Por que você tá fazendo isso comigo? Eu? Eu tô sendo legal com você, Clarinha. Eu tô te dando uma opção. Que a gente se gosta. Sim, daí. Acabou. Eu confiei em você. Eu sempre fui sua amiga. Olha, Clarinha, eu vou te falar uma coisa. E presta bastante atenção, porque esse consulho eu te dou de graça. Você pode confiar em ninguém hoje em dia. Desgraçado. Me larga! Tá normalzinha? Só calma, tá? Larga. Pega essas coisas de sua mesa aqui. Você não pode fazer isso comigo. Você sabia muito bem que eu posso acabar com o seu namorinho em menos de um minuto. Isso é uma ameaça, por acaso? Encare como quiser. Deixa eu decalma. Eu não precisei ir embora agora. Eu vou dar uma volta. E quando eu voltar, se você ainda estiver aqui, Eu vou contar aqui com o seu próprio. E você está sendo a sua quara, né? Ninguém confia em uma truque. Minha mãe não tem grana nenhuma. O que você quer que eu faça? Câncer. Tem ideia do que é isso? Eu sei que eu estou errada. Só que eu entrei em desespero. Eu não tenho ninguém. Eu já fiz de tudo. E ninguém está por mim. Ela é a única pessoa da minha vida. Isso não justifica. Isso não é problema meu. Mas eu posso te ajudar. Devolve esse brinco. Eu fico de boca calada. Tchau. Tchau.